A beleza do animal é tão sobrenatural Que ofusca a luz do dia Que é cavalo de varão Que um dia virou o peão E isso nos trouxe sorte Até Dom Pedro montou Rancou espada e gritou Independência ou morte Anga, larga, machador Herança que eu herdei Do meu pai e meu avô Anga, larga, machador Era um sonho de menino Deus mudou o meu destino E eu virei criador A beleza do animal é tão sobrenatural Que ofusca a luz do dia É cavalo de varão E um dia virou o peão E isso nos trouxe sorte Até Dom Pedro montou Rancou espada e gritou Independência ou morte